Por que as árvores caem tanto aqui em São Paulo? Reportagem de Vitor Moraes. As árvores são consideradas o pulmão do mundo. Em São Paulo não é diferente. Elas embelezam a paisagem, principalmente dentro dos parques de São Paulo. Já nas ruas da cidade, quando ficam velhas, podem se tornar um problema. Um dos motivos é a ocupação. Um exemplo de árvore mal plantada na cidade é quando ela é feita na calçada. À medida do tempo, com o vento, com a chuva, as raízes vão saindo, o solo vai rachando e aí é questão de tempo para ela cair. Também não podemos esquecer das milhares de árvores em São Paulo que servem de poste para a fiação elétrica. Além de perigoso, esteticamente é muito feio. O apodrecimento ocorre de baixo para cima da árvore. Assim, as que são plantadas na calçada se tornam menos resistentes que as que vivem nos parques ou nascem em canteiros especiais. É o que explica o botânico e paisagista Ricardo Cardim. Eu acredito que a gente tenha esse verdadeiro festival de queda de árvores em chuvas fortes de verão aqui em São Paulo. Principalmente há o descaso histórico com a arborização que ocorre na cidade desde o começo do século passado. A árvore ainda é entendida em São Paulo como algo mais decorativo do que funcional. Então, o que acontece é que a gente não tem cuidado delas ao longo de todo esse tempo, principalmente nas mais antigas, como as tipuanas, que povoam a região dos jardins em São Paulo. E essas árvores acumulam um histórico de maus tratos, como podas mutiladoras, cimentação da sua base, que faz apodrecer as raízes do pós-oxigênio, não receber água. Ricardo Cardim explica ainda que nem sempre as podas ajudam a resolver o problema, já que uma poda mal feita tende a tirar o equilíbrio da árvore e a deixá-la mais vulnerável. Procurada, a Prefeitura de São Paulo ainda não se manifestou sobre o controle que realiza na cidade de São Paulo. Professor Vila. É, como apresentou o Vitor, ou com ser mudo o Vitor, acho que sua mãe chamava ele de Vitor e todo mundo chama de Vitor. Essas questões bem apresentadas pelo entrevistado. A árvore não pode ser poste, as raízes são cimentadas, as espécies são inadequadas e as podas são mal feitas. Não dá. Nós não estamos pedindo muito da Prefeitura, mas que ela tenha o mínimo de competência.